Hoje eu vou me divertir, não me permito sofrer Um bye bye pra quem perdeu, só lamento por você Só progresso na minha vida, um adeus para o passado Antes só do que mal acompanhado Antes só do que mal acompanhado Antes só do que mal acompanhado Só progresso na minha vida, um adeus para o passado Antes só do que mal acompanhado